A moda de nossa autoria mesmo, orgulho quebrado. Sou um simples operário que trabalha todo dia, sonhando com um bom futuro, sempre honrei a família. Sou casado há muitos anos, tive apenas uma filha, cada ano que passava, via como ela crescia. Orgulhoso por ser pai, tinha ciúmes demais, não descuidava jamais, até mais do que devia. Quando ela já estava moça, em plena flor da idade, se apaixonou por um moço, pra minha infelicidade. Juraram amor eterno, contra a minha vontade, meu ciúme possessivo, foi minha perversidade. Não dei meu consentimento, nem pensei no sofrimento, que eu causei no momento, negando o amor de verdade. Mesmo sem eu permitir, resolveram se casar. Magoado então, decidi, que não ia perdoar. Com ódio eu resolvi, para sempre me afastar, mas a força do destino, fez minha vida mudar. Quando abri os meus olhos, com aparelhos respirando, olhei pro lado e vi, o meu genro sangue doando. Disse assim, eu te perdoo, não estou te condenando, por ter rejeitado o amor que um fruto está te dando. Seu sangue é o mesmo que o meu, do amor de sua filha e eu, sua neta há tempos nasceu, pelo avô está perguntando. Todo mundo erra um dia, nem sempre temos razão, o orgulho foi quebrado, já faz parte do passado, restou somente a lição.